Bitcoin está em recuperação em V. Isso significa que o próximo passo é ele romper 72 mil dólares e continuar subindo muito. Isso é o que fala o Cointelegram. Será que realmente é isso que a gente pode esperar do Bitcoin para esta semana? Ou tem circunstâncias que os especialistas do Cointelegram não consideraram? Sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Se o microfone deixar aqui, agora vem cá, vamos lá, vem para o vídeo, deixa eu tentar te explicar. Primeiramente vamos entender as notícias, a gente sabendo para que lado vai as notícias, a gente sabe para onde está aí no mercado. Galera, dentro das notícias, a principal, uma das principais pelo menos é essa daqui. Essa notícia aqui é muito interessante porque ela vai te mostrar para onde está indo a tua profissão. Auto-lastreadores. Olha só, o futuro dos títulos já organizados em blockchain. Na matéria, a proposta seria tokenização de ativos do mundo real. Imagine você tem um prédio, a sua empresa tem um prédio para vender. Para vender um prédio, você precisa vender um apartamento para cada pessoa, um andar para cada pessoa. Às vezes duas, uma pessoa compra dois, andar sozinho, mas basicamente é isso. Agora imagina você, em vez de vender um prédio para 10 pessoas, você vender um prédio para 100, 200 pessoas. Isso vai ser possível com a blockchain, porque você pode tokenizar aquele prédio e vender um token para cada pessoa. Então você pode fazer 100 tokens de um prédio. Vamos supor um prédio que vala um milhão. Você pode fazer 100 tokens daquele prédio e vender com muito mais facilidade. Afinal de contas, a pessoa não vai precisar ter 10% de um milhão para comprar o prédio. Um exemplo que eu estou dando, claro que um prédio vale muito mais do que isso, mas você consegue vender para 100 pessoas. Então é muito mais fácil que a pessoa tenha 1%, 2% ou 5% daquilo que precisa para comprar o prédio inteiro do que ter 10%, 20% que seria mais ou menos o exigido hoje. Então isso daqui mostra para que lado estão indo as coisas. Não só prédio, uma própria carreta de transporte pode ser negociada, comprada por 10 pessoas e trabalhar e trazer um stake para cada um dos 10 proprietários da carreta. Você pode dividir uma carreta em 10 tokens. O futuro deve estar em volta da tokenização. Se você tem uma empresa que mexe com grandes valores, comece a prestar atenção nisso. Para os amantes da Ripple, a Ripple começa a testar stablecoin RLUSD na sua MyNet. A Ripple acredita que o mercado total de stablecoins aumentará em 2 trilhões. Provavelmente isso daqui deve trazer benefício para a Ripple. E a Ripple jamais testaria uma MyNet se ela não tivesse com certeza já com relação ao processo da SEC. Então eu acho que é isso. Agora, para o usuário da XRP, a única vantagem é que a Ripple acaba acrescentando patrimônio à sua empresa. E isso faz com que a empresa fique mais consolidada, mais atrativa. Mas é isso. Duvido que uma stablecoin deva servir para o usuário para qualquer fim. Afinal de contas, tem tantas no mercado. Mas isso deve elevar o preço da XRP. Recuperação em forma de V do Bitcoin pode colocar o BTC no caminho para novas máximas históricas, afirma os especialistas do CoinTelegram. Vamos dar uma olhada aqui e ver se realmente é isso que está por acontecer. Lembrando, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreva no canal. Semana passada eu avisei vocês que a gente recuperaria até R$ 62,900. E a gente recuperou até R$ 62,900. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Dá uma olhada no gráfico aí. A gente recuperou até R$ 62,700. R$ 62,800. E eu falei no vídeo da semana passada, vamos recuperar até R$ 62,900. Se você não fez parcial nenhuma ainda, eu recomendo que você faça por volta de R$ 62,900. Porque o mercado provavelmente vai chegar ali. Chegou. Chegou e corrigiu. E não foi pouco. Tivemos uma correção que já, no dia de hoje, bateu quase 8%. Por que eu acho que seria interessante fazer uma parcial? Lembrando que uma parcial não é você se desfazer de tudo. Você se desfazer de uma parte. 10%, 15%, 20%, por aí. Para tentar recomprar mais embaixo. Mas por que eu acho que pode cair mais? Vem cá que eu vou tentar te mostrar. A gente está num cenário extremamente pessimista. Eu acho que eu tenho essa marcação aqui ainda, vou mostrar para vocês. Isso aqui é muito, muito importante. Muito. Se você souber dar o devido valor para o que eu vou te mostrar aqui agora, você provavelmente tem uma grande chance de sucesso. Eu vou ter que falar sobre os indicadores lá embaixo, então não vou tirar eles do contexto. Galera, esses aqui são os meses de agosto. Essas linhas que vocês estão vendo são os meses de agosto. Na história do Bitcoin, a gente só teve duas... Na história não, desculpa. Desde 2016. Só tivemos duas vezes, de 2016 para cá até hoje. Só teve duas vezes que os meses de agosto foram otimistas, que eles subiram. Foi essa linha verde e essa outra linha verde aqui. Lá em cima lá. Agora, o porquê que todos os outros meses de agosto o Bitcoin caiu? Deixa eu explicar para vocês, vocês vão entender. O porquê que nessas duas linhas específicas, essas linhas verdes, tanto essa daqui quanto essa daqui. Isso aqui foi no ano de... Vamos lá embaixo para ver. 2021. E a outra aqui foi no ano de 2017. Qual que é a semelhança? Entenda? Anos ímpares. Preste bastante atenção. O ano de 2017 foi um ano depois do Rave. Tá? O ano de 2021 foi um ano depois do Rave. Tá bom? Então, a gente não está neste período que é um ano depois do Rave. A gente está no ano do Rave. O ano depois do Rave, que vai ser um ano ímpar, vai ser no ano que vem. Então, no ano que vem é esperado que o Bitcoin suba em agosto e setembro. No ano que a gente está, é esperado o Bitcoin em queda, tanto em agosto quanto em setembro. Tá? Se vocês prestar atenção, as linhas vermelhas trazem gráficos mensais. Tá? Linha vermelha são gráficos mensais. Mas, perceba, o tanto que teve de queda aqui consecutiva, são quatro meses de queda. Perceba aqui, dois meses de queda. Perceba aqui, três meses de queda. Perceba aqui, dois meses de queda. Tá vendo? Então, no ano do Rave, a gente tem nos meses de agosto, agosto e setembro, dois meses de queda. Tradicionalmente, é assim. Tá bom? Só se alguma coisa mudou dessa vez. Porque, senão, a gente deve respeitar a tradição e ficar dois meses no vermelho. Não é dez meses de queda derramada, nada. Vocês podem ver aqui, ó, o momento esperado aqui, que é o momento que a gente espera aqui, que a gente está, é o ano do Rave. E aqui, ó, dois meses de queda superficial, mas é uma queda aí que envolve 30%, 40% do máximo, né? Depois o mercado volta a subir. E aí sim, no ano que vem, a gente tem uma tendência de fazer como faz, como vem fazendo todos os períodos, um ano pós-Rave. Que é o mercado subir desenfreadamente, sem respeitar mais nada, tá? Isso pode rolar no ano que vem, tá bom? Então, eu esperaria esse movimento para o ano que vem, essa subida em agosto e setembro, isso tudo rola no ano que vem. Neste ano, a expectativa é de dois meses no vermelho, tá? E alta em outubro. Então, se a gente tem uma expectativa de dois meses no vermelho e alta em outubro, Então, pode ser que você tire proveito nisso. Se você fez aquela parcial que eu recomendei, pode ser que a gente tenha, pode ser, tá? Pode ser que a gente tenha alguma condição de fazer uma compra melhor. Mas, se você quiser recomprar já, e é válido, e eu superentendo isso, afinal de contas, o mercado não é muito previsível, você já tem pelo menos 5% de lucro na parcial que você fez, que a gente recomendou na semana passada. Então, só por isso, eu já mereço o seu like, se você viu o vídeo da semana passada. Se você não viu, já deixa o like aqui, porque você vai me agradecer no vídeo da semana que vem. Você vai dizer, porra, fiz o que tu disse e mais uma vez me dei bem. Bom, não se esqueça também, muito importante, seguir a gente no Instagram, que muita coisa bacana cai lá, arroba bit bruxo, tá? Muita coisa bacana cai lá. Agora, vamos dando sequência aqui à minha perspectiva. Veja bem, galera, olha só, eu vou abrir algumas ferramentas aqui para vocês entenderem. Isso daqui é o mínimo múltiplo do Bitcoin. A linha verde indica para você, a linha verde, olha só, preste atenção, a linha verde indica para você o melhor momento para quem quer botar na carteira, para quem quer adquirir. Aqui, abaixo da linha verde, você está num bom momento para adquirir. Acima da linha verde, você está, principalmente, lá por volta de, aqui, acima de 1,60 pontos, tá? Você tem um bom convite para se desfazer, tá bom? Mas o ideal é lá em cima, né? Lá, 1,90, 1,95 pontos, tá? Tá bom? Veja bem, a gente está muito mais perto do momento de adquirir do que se desfazer, você está entendendo? Muito mais perto, né? Chega muito mais perto o Bitcoin das condições favoráveis para você adquirí-los. Aqui seria, nessa linha azul aqui, ó, em 0,81 pontos. Seria o melhor ponto para você adquirir, tá? Porque, de acordo com todas as descidas, elas, no mínimo, chegaram até aqui. Algumas delas desceram um pouco mais, mas, no mínimo, chegaram na linha azul. Então, aqui, se você tem um pouquinho de paciência, nessa linha azul seria um dos melhores momentos para você adquirir, né? E olha como está muito mais perto de você adquirir do que de você se desfazer. Então, esse relato é válido. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar um gráfico maior para a gente ajustar o ponto de se desfazer. Aqui, dá para ser ajustado porque está muito, muito modesto ainda. Aqui, a gente pode trazer para cá, ó, tipo, 0,90, 0,90, não, 1,90, desculpa. Seria o melhor ponto para você se desfazer dos Bitcoins. E aqui, trazendo aqui para o melhor ponto de entrada. Então, aqui, o melhor ponto para adquirir seria aqui em 0,83, tá bom? Olha como a gente está muito, muito, muito mesmo mais perto do momento de adquirir do que do momento de se desfazer. Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer, né? A gente ainda nem chegou lá no momento em que você, favorável para você se desfazer, né? Que era o esperado, né? Já que a gente esteve aqui na parte de baixo, o esperado é chegar na parte de cima e isso não rolou ainda, né? Tá bom? Então, tá. Tem mais ainda, né? Tem mais para a gente trocar uma ideia aqui. Vamos lá. Gráfico, aqui, o estocástico lento, estocástico RSI. Vamos descer mais para baixo aqui, pegar um gráfico maior para a gente poder analisar o comportamento dele como um todo. Aqui a gente consegue ter uma visão melhor. Olha, a gente percebe que em algumas vezes, em algumas vezes, e nessas vezes, tem uma ressalva, a gente pode ver que foi no mês que eu estou falando para vocês, que é após o mês de agosto, né? Mês de agosto aqui, ó. E a gente desce. Em algumas vezes, a gente tem uma queda no gráfico mensal, que trouxe a gente até, até esse nível de suporte aqui, ó. Tá bom? E mais uma vez, a gente está descendo para ali também, ó. Tá? Então, ó. É esperado, e se a gente for dar continuidade, dá para a gente até ter uma aproximada data para isso daqui. Ó, é esperado que a gente, se a gente continuar descendente, a gente toque esse principal suporte aqui do estocástico lento nessa data, que seria, lá embaixo vocês vão ver a data, ó lá, 1º de outubro de 2024. Então, a gente pode, a exemplo de movimentos anteriores, buscar o suporte também agora em outubro. Por isso que eu venho falando para vocês há muito tempo, eu venho falando sobre esse possível suporte de outubro, tá? E possível ascendência que começaria a partir de outubro. Mas, claro, que a gente não pode descartar o semanal do Bitcoin totalmente sobrevendido, né? Parece que vai fazer mais uma vez aqui uma desistência e voltar aqui para baixo, tá? Mas não podemos descartar isso. O semanal do Bitcoin está totalmente sobrevendido. Então, galera, tem tudo sim, cara, tem tudo para a gente fazer uma correção, de repente descer um pouquinho mais ou voltar a experimentar esse fundo. Tem condições para isso, tá? Antes de outubro, ainda tem dois meses para frente, recentemente estamos no dia 12 de agosto. Tem bastante tempo pela frente ainda para passar. Bom, tem mais alguma coisa que corrobora com uma possível queda no Bitcoin ainda, tá? Que é o indicador das bolinhas. Para quem me acompanha aqui, que sabe que ferramenta é que eu estou falando. Agora deixa eu minimizar esses indicadores aqui para não estrovar. O indicador das bolinhas está indicando baixa ainda, né? E acertou mais uma vez aqui. Foi na mosca que eu acerto dessa ferramenta. Ele está apontando mais uma vez baixa, tá? E essa baixa ainda vai até o final da semana, lá para o início da semana que vem. Então, se você quer surfar o momento de alta, eu acho que talvez para o início da semana que vem a gente pode ter esse momento de alta. Eu não acho que o Bitcoin está fazendo uma base de preço aqui para subir. Pode ser que sim. Devido aos dados históricos, eu tenho minhas dúvidas com isso. Eu prefiro ficar na minha parcial, tá? Prefiro ficar na minha parcial e tentar pegar ele mais embaixo. Pode ser que ele volte e aqui a gente tem até um canal para monitorar o Bitcoin. Tem até um canalzinho aqui para fazer monitoramento. Olha aqui. Olha que bacana. Se a gente neutralizar, se a gente neutralizar aquelas agulhas ali, dá para descer um pouquinho mais até. Deixa eu ajustar melhor aqui, galera. Acho que aí está bom. Então, a gente pode ver o BTC mais uma vez, buscando essa região aqui, 53, 54K. Se você fez parcial em 62 lá, você tem ainda muito para aproveitar essa tua parcial. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Afinal de contas, mês de agosto e mês de setembro. Então, é isso, galera. Se vocês quiserem mais informações, segue a gente no Insta, arroba bitbruxo. Tem muita coisa que eu passo por lá. Não esqueça de seguir a gente aqui também, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para mais pessoas poderem acompanhar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.